é quem não quer quem não quer sou eu cara tô dolorido do último treino de perna e daí um ser místico de muito tempo nessa terra mil novecentos e oitenta quebrada hein 81 filha da veio indício o vaso ruim não quebra e aí gromex hoje era meu day off mas vamos adiantar um treino de quadríceps embora porra o nosso último treino de quadríceps foi quinta-feira né pô mas ainda toda quinta né faz seis dias hoje é quarta amanhã faz uma semana tá bom né eu tô feliz porque eu não treino com o gnome ó a hora que ele acorda sei lá três meses horário de comer 4 é o horário do horário da refeição quer dizer do cárcio é o nome da mãe e foi angela mesmo acho que foi pipoca hein eu vi ele no cinema eu vi o gnome no cinema na sessão das dez da noite foi no cinema sozinho coisa de é coisa da adolescente com depressão tá ligado meu sede meio celular na visita tá sozinho tava não tava esperando ela atrasa que nem eu né eu sei que filme que ele foi ver ou fui fazer aqui caralho é falta a plataforma do tem que monetizar tem que monetizar mas eu fiquei feliz que normalmente eu não treino junto do gnome justamente para poder puxar um treino mais mais para ele mesmo só que aí perna perna eu falei a perna eu consigo tá junto e puxar então não ficou dolorido aquele treino foi bom né o total sério ficou até hoje ainda dolorido é só pegar meus treinos aí cara meus treinos amplitude bem mais reduzida eu vou treinar muito certeiro assim é muito certeiro assim com carga amplitude é mas é que tá hoje eu falei para eles era as expectativas vamos treinar e vamos sentindo porque eu treinei posterior de coxa tão pesado na segunda velho que eu tô com muita dor no posterior de coxa ainda tu já fez posterior essa semana já fiz um domingo a galera pediu né verdade aí tu poderia puxado poderia perna é perna é perna com a escola forte é muito forte podia ser né eu sou dos um ano e você vai perder pra junho deixamento gostei gostei do tema é e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente que eu comecei foi 15 e fui treinar cobrante zerar uma máquina desde o fim de repetições Acabou as 20 O bicho tirou uns 2, 3 de joelhinho Mais 20 Tirou 3 de joelhinho, mais 20 Tirou 2, 3 de joelhinho, mais 20 Você tá louco Cara, no final da série Tipo, minha perna tava Eu saí de lá, cara Minha perna tremia assim Aí eu, meu Deus, eu mal consigo andar, cara Aí foi um pro agachamento livre Meu Deus do céu, velho Aí ele botou um caixote A gente tinha que sentar no caixote e subir Foi punk, velho Aí saímos de lá, fomos pra um rack Aí saímos do rack, fomos pra um agachamento De rack assim, em pé, sabe Aí depois começamos o posterior de coxa Isso é louco Aí eu fiquei, porra, tava drenado no treino Aí quando acabou o treino Entrei no carro dele Alto pra caralho Aí a gente tava indo comer Pô, para, para, disparou assim Eu vomitei, tá ligado? Nossa Eu tava nervoso, eu acho É, tu falou que ficava meio ansioso Nem foi, nem foi do treino Aí eu abri minha bolsa, cara Tava o meu pré-treino cheio assim Eu não tinha nem lembrado de tomar, tá ligado? De tão ansioso que tava? É É É o dia que o pré-treino não fez a mínima falta, tá ligado? Só o ódio já serviu Porra Às vezes eu ainda fico meio Tenso pra treinar, dependendo do que eu for Tipo, contigo às vezes eu fico, dependendo do treino Quando é eu que vou puxar, né? Também Aí quando eu vou treinar junto Não, tem que se garantir, mano Tu não treina leve É, mas com o Brent foi Experiência Aí no outro dia foi Costa Tipo, aquele treino que tu gravou lá É, porra, foi puxado Os dois eu gravei Caralho É que eu vi muito esse de Costa, tá ligado? Mas o de Costa foi assim, ó De manhã a gente saiu, fui no médico Porque eu tava com uma dor muito grande aqui Aí ele fez uma ressonância E descobriu que eu tava com o rádio fraturado Fraturou o rádio? Fraturou, tava rachado Tava fraturado, mas não tava assim Tava fraturado só Sem desvio Aí o cara falou que tinha que consolidar Que não sei o que Que babá, que bicho, aquilo, tá Aí saiu de lá e falou pra Metroflex treinar o braço All day Eu não queria perder a oportunidade, sabe? Sim De treinar o braço Mas te machucou, você treinou Ficou de boa E já tava? Já tava Cara, a dor absurda, absurda Mas eu falei, cara Mas sobrevivi Isso que importa Mas não piorou Só continua doendo Se fosse pra ter machucado Teria machucado lá Só a palma da mão que abriu Porque eles usam muito aquele negócio Fica seco, né? Aí ressecou e levantou a palma da mão Só o curo Aí o Brent falava Welcome to Vegas, baby Com os pés no chão Porra, vamos lá, zerou Vambora? Isso vai ser de lá Eu vou fazer um drop Então eu vou fazer quantas for A gente volta pro peso inicial Que eu acho que foi uns 15 ou 16 ali E aí eu faço quantas der Tá? Um drop só? É Acho que se sair umas Mais 8 Acho que tu tira 12 É, umas 8 10 Ai, ai Vou dar essa altura Muito a segurar aqui 2 3 4 5 6 7 Bora, Edu 1 Vamos 9 Bora 10 2 1 Vamos Boa Excelente Bota 15 Come on Bora, Edu 1 1 1 1 2 2 4 5 6 6 7 8 2 9 Boa Puta merda Ai, ai 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 Boa Puta merda Ai, ai Vai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 2 Chuta 3 4 Se fizer 5 não precisa drop Se fizer 5 não precisa drop Vai Não ia Vai, vai, vai 5, 5, 5, 5, 5, 5 Vai 1 2 3 4 5 Tá bom Bota 15 Agora tem drop Eu menti pra ti Vai Vai Vai, só chuta só Chuta Isso 2 2 4 5 6 7 8 9 Chuta, chuta, chuta 5 4 3 2 Ai Viado Não tem problema Me xinga Me xinga que eu gosto Conhece alguém assim? Várias Várias Se inscreva no canal 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 Fui junto pra garantir Como é que tá? Foi bem, foi bem O que que rolou ali no início? Sentiu? Desconectei Eu fiquei esperando a dor Aham Nove Boa Dez Excelente Um Bora Edu Boa Boa Bora Quatro Quatro Seito Seito Sozinho Seito Um Nove Mais três Vamos lá Três É tua É tua Isso Fecha Tá lá Virou um museu Aí tem a parte do estufelinho E tal Comprei uma camisa Humberto Comprei uma camisa Aí eu vi o óculos assim No manequim do Arnold Ah não Isso aí não é pra venda não Falei Pô cara Aí peguei Botei Falei Pô Não quer comigo Aí ela Ah tá bom Sério? Juro? É Conseguiu no choro Olha isso No choro Ondeio Canhou um foda Museu do Arnold Lá da Austin Como é que você lembra o nome da cidade? Caralho Pior que é verdade mesmo Pior que é verdade Grátis Grátis É aquela casa Que passa no primeiro episódio Da série Da Netflix Só apresentação Ô Porra Tirou Tirou onda Tirou onda Olha ninguém Qual é desse óculos? Não Eu fui na casa do Arnold Tirei do modelo Sai lá O Felipe Peguei do maniquim Porra Caralho Porra Isso aí Não Mas eu quero a cama dele Porra Agora eu vim com o Zé De ouro Aí Não Eu quero a cama De ouro Lá 1659 Fazer só mais um Uma história maior que a outra Oi? Mais Cinco Quatro Três Dois Come on Johnny Bora Porra Pior que foi mais cinco Por causa do Johnny Hã? Porra Eu nem sei quem é Johnny Mas foi mais cinco Porra Saiu mais cinco Só na força do ódio O atleta que sou eu Pela Frequência cardíaca É a idade Não é o caso disso não Pô Eu não sei o que está acontecendo comigo Mas Eu estou treinando Perna de nome toda semana Cada vez mais carga Mais amplitude Não sei não Competir junto Que não É a realidade Mano Seria muito foda Um dia eu subir no palco E o Edu participar Tá ligado? Ele lá eu competi Caralho Olha o que ele está falando Participar Tu acha que eu vou subir no palco Um dia para participar De alguma coisa? Não Tu vai para ganhar Como eu não vou Mas aí tu vai ser minha limitação Só participa Como eu acho que eu não tenho essa moral toda mais Vai participar Eu prefiro ficar assistindo de baixo Não Eu prefiro que Mas eu passo o pincel Tu quer que eu te pinte? A galera da Protam lá tem uma Uma maquinazinha Tu prefere a maquininha ou o rolinho? Eu prefiro eu mesmo me pintar Ou a pincelada? Não Eu mesmo me pinto Não? Que dia faz aniversário de novo? Dia 7 de dezembro 7 de dezembro Deixa eu te dar um presente Até lá Você vai me dar de aniversário Hã? Você vai me dar de aniversário Dá um globo Eu e o Edu A gente está economizando dinheiro Cara eu vou montar um quarto De montão lá em casa Não vai ser Eu vou monetizar Só vou botar para alugar lá É OnlyFans porra Eu tenho dois quartos Faço Only Alugo para a galera ir lá Está tudo certo Bota um pincel no mamilo Bota um pincel no mamilo Olha eu estou para tirar Esse meu da Da orelha Porque estou enjoado E vocês não aceitaram Muito bem também não Dói muito? Tem tatuagem? Não, não tenho Não gosto Não gosta? Eu gosto Mas eu não tenho Tipo assim Não é que eu não gosto Eu não teria Porque eu tenho medo De me arrepender Mas eu não tenho vontade Nenhuma de fazer É eu também cara Eu curto para caralho Mas assim Como eu nunca tinha feito E eu acho que Sem tatuagem Para o corpo Para o fisicoturismo Eu acho que valoriza Porque eu fazia muita foto Para a revista Eu achava massa E aí eu nunca fiz por isso Mas agora cara Eu tinha vontade de fazer O problema é que eu não consigo achar Algo que Que tem uma razão muito grande Pô eu vejo a galera Não Fiz essa carpa aqui Que representa Não sei o que Prosperidade Eu fiz é Pô velho Não tem nada assim Mãe É não Claro né Mas assim Não preciso desenhar minha mãe Para cada um Ver de uma forma Eu não achei ainda Um significado assim Tá ligado Eu acho massa tribal Tribal Mas não pelo significado Eu acho massa Pela estética assim Que fica Tá ligado Tipo fechado É depende dos caras Assim Tipo do The Rock Porra Acho muito foda Então Uma estileira Combina com ele Tá ligado Eu já tinha pensado Cara Porra Eu tenho um complexo Do caralho Por causa do meu lado esquerdo Que eu tenho várias cirurgias E pode ver Eu já estou falando Para a câmera assim Automaticamente Eu nunca fico virado Para o plano Eu pensei Tipo fechar o braço esquerdo Contar a história Da minha vida Assim Na tatuagem É Pegar por exemplo Todas as referências Que eu tenho Like a Machine Super Slice Resiliência Mister Olimpia Família Sei lá Treino Bodybuilding Pegar e Fazer um Brainstorm Assim E o cara Montar uma arte Contando a história Inteira Pô que foda Eu pensei Fazer algo assim Um conjunto inteiro É Não necessariamente Tu vai olhar E vai enxergar um desenho Uma arte Assim Eu queria Fazer o braço inteiro Ombro Até as costas Todo o meu lado esquerdo Outro Já que foi suporte Da história Tem que colocar Eu e o João O João aqui É Vou botar dois Ouvinho de Codona Um é o Gnome Ou até o João É o João Manda na pose Aqui É Mas a Carol Não acha bonita Tatuagem É Então Eu não faria Eu não tenho vontade Eu vou botar vocês Eu vou botar vocês dois Porra Eu não colocaria Eu tenho tipo Um curto Acho que Pra mim assim Tá bom Ó Igual Quando eu sofri acidente Quando eu já ganhei Essa cicatriz Eu não sei Era mais aparente A primeira coisa Que já falaram Não faz uma tatuagem Cobre essa porra Deixa aqui Tá da hora Ah Eu não ligo também Eu tenho várias cicatrizes Assim Eu nem ligo De cirurgia Na verdade Eu tenho até orgulho Das cicatrizes Tipo É uma Isso sim É uma É um marco Isso sim É uma história De superação Não vejo cicatriz Como De graça Isso aqui foi de graça Isso aqui foi de graça Mas tá bom É isso Mas é até legal Tem gente que tem cicatriz No rosto E cicatrizes assim Pô Eu acho cicatriz Uma Eu não acho Acho que É uma parada Muito Isso sim Pra mim Ter um significado Muito grande Superou né Você tá ali É porque tu sobreviveu Passou aquela dificuldade Pra você aí Que tem uma cicatriz Na ponta do nariz Não ligue pra isso Não ligue História da sua vida Valeu Mais um pra conta então Mais um pra conta Treino de perda Ó Tamo quase Entrando na Pre-Contest 20 semanas e meia Tamo quase entrando Na 20 Entrando na 20 A gente vai começar Mas antes Vou prometer aqui No canal No teu canal Na galera que tá acompanhando Que eu vou fazer um churrasco Pra gente lá em casa Tá Porra Edu Posso levar a mulherada Não Vai lá Eu Eu ia trocar a linguiça Gosta de linguiça? Tá de boa Obrigado Ha? É Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma